Quem precisou ir na agência bancária hoje, ali na Rua do Sol, no centro, enfrentou uma verdadeira dor de cabeça. A demora no atendimento gerou longas filas e muita insatisfação, especialmente entre idosos e crianças. Veja na reportagem de Alan Garcia. Helenita tinha acabado de sair da agência quando a encontramos na calçada, irritada e revoltada com o atendimento do banco. Porque não é justo a gente vir resolver uma coisa 11 horas da manhã e sair agora com tanta gente e não pode conseguir. Agora são 3h35 da tarde. Só agora que eu consegui. Ela deixou a agência na Rua do Sol às 3h30 da tarde e o local ainda estava lotado. Tem criança, tem idoso, as mães com as crianças no braço. Essas fotos mostram como estava lotado de gente. Uma senhora gravou um vídeo denunciando o péssimo atendimento. Ela precisava fazer a prova de vida. Que absurdo, a agência está lotada por causa da greve. Teve greve segunda-feira, agora a agência está assim, ó, esse inferno. Tudo por causa da greve. Olha que absurdo. A Josilene acompanhou a mãe que precisava pegar o novo cartão de crédito porque o antigo venceu há seis meses. E o banco, até agora, não fez a substituição. Já são seis meses, desde o mês de março, e ela está o cartão que está convencido. Todo mês que vem não chegou. Não chegou, mês passado ela veio. Chegou a caixa de cartão ali, mas o dela não estava. Então, não procuraram, eu não sei. Ela é em 11, não tem condição. Está vindo todo mês. Desde o meu dia, estamos aqui sentados. Aqui na agência? Não, aqui. Aqui. Aí vocês, uma demora dessa, né? É, diminuindo isso. O PROCON daqui de Maceió disse que o banco, dono dessa agência, já foi multado duas vezes em operações de fiscalização. E reforçou, dizendo que os clientes que se sentiram prejudicados nesta quarta-feira, denunciem. A gente já teve esse ano três operações visando cessar a problemática envolvendo a filas de banco, né? Que extrapolam o tempo de espera aí para o consumidor nessas agências bancárias. Inclusive, esta agência já foi autuada em dois momentos, pela nossa fiscalização aqui do PROCON Maceió. E a gente reforça com os consumidores os canais para acionar o órgão e também registrar as denúncias nesses casos. Que podem ser feitos através do nosso 0800, através de uma ligação gratuita, no 0800-082-4567. E também no nosso WhatsApp, que é o 988-8283-26. O consumidor também que desejar vir com a comprovação do tempo que ele passou, né? Para ser atendido na agência, ele pode vir presencialmente, tanto na nossa sede do PROCON, no centro da cidade. Como em algum dos outros seis núcleos de atendimento, munido do seu documento pessoal e do comprovante da entrada na agência com o carimbo do horário que foi atendido, tá certo? O PROCON vai acolher essas demandas, incluindo os procedimentos administrativos visando as sanções, que podem chegar à aplicação de multa, mas também à interdição do estabelecimento, à suspensão do funcionamento aqui na nossa capital. Vamos em nota saber o que disse o sindicato dos bancários. O sindicato da categoria dos bancários informou que estão em campanha nacional e, por isso, paralisações parciais estão sendo feitas há 15 dias. Nós também entramos em contato com o banco citado na matéria, mas ainda estamos esperando uma resposta. E a lição que fica é para que o consumidor denuncie quando tiver uma situação de abuso, de demora no atendimento, de falta até de atendimento, porque eles estão em paralisação, portanto o atendimento ficou claramente prejudicado e as pessoas que perderam o dia, ou até, quem sabe, saíram daí sem resolver um problema, às vezes grave, uma pendência bancária, para você ir hoje na agência, porque às vezes só lá você consegue resolver, não dá para resolver por aplicativo, nem tudo se resolve pela internet. Então, veja bem, se você passou por algum constrangimento ou até por mau atendimento, foi mal atendido, você tem que usar os canais do PROCON, tem que chamar logo o PROCON, tem que ligar e dizer eu estou aqui agora, já estou aqui há duas, três horas esperando, que isso é um prazo completamente extrapolado. E não ficar lá só reclamando com a cara feia, porque se você não reclama, se você não usa o órgão de proteção ao consumidor, nada vai mudar. É preciso que o banco seja chamado a atenção, notificado e até autuado para mudar essa política de atendimento, porque sabia-se que tinha um movimento e que as pessoas ficariam prejudicadas. Então, a gerência tinha que ter lidado com isso de uma outra maneira, que não colocando toda a consequência nas costas do consumidor, que aí pagou o pato, saiu daí às vezes sem resolver, deu viagem perdida, perdeu passagem de ônibus e por aí vai. Então, você, consumidor, faça valer o seu direito e denuncie, tá? Tem o canal do PROCON, é de graça para telefonar. Coloque isso em prática na sua vida.